Hoje à tarde foi realizado no centro de Goiânia um ato contra a ditadura militar e a favor da democracia. Vestindo roupas pretas e carregando cruzes brancas com os nomes das vítimas do regime, o grupo protestou contra o golpe cívico-militar que aconteceu na madrugada do dia 1º de abril de 1964 e que deu início aos 21 anos da ditadura militar. De acordo com a Comissão Nacional da Verdade, pelo menos 6 mil brasileiros foram torturados durante o regime. Quase 400 agentes do Estado teriam participado dos crimes e até hoje mais de 200 pessoas ainda estão desaparecidas.